Oi gente bom dia pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha nossa receitinha de hoje vai ser de banana com flocão eu sei que tem aí os amantes de banana de flocão também aqui no canal pessoal ama então vem aprender a fazer essa nova receitinha comigo bem esse ovo aqui ele não precisa ser batido espumado não tá mas já vou colocar aqui ó uma pitadinha de sal vamos dar só uma leve batida nele assim ó pronto e aqui eu tenho flocão já hidratado tá hidratado a uma hora tá um copo de 200 ml com meio copo d'água para hidratar tá bom vamos colocar aqui é bem fácil essa receitinha e pronto aqui eu tenho duas bananas e essas bananas aqui eu vou descascar e vou amassá-las agora nós vamos colocar para cá essas bananas duas bananas amassadas pode ser banana prata também tá eu eu tô aqui como tenho a d'água essa é a banana d'água em alguns lugares eles chamam essa banana de banana na mica só que banana na mica para mim é aquela que é um pouco menor menor do que essa é a banana maçã banana não é banana banana pêra que banana pêra tu banana banana pêssego tem um monte de banana não é banana se tá confundindo com banana prata tem a banana maçã também sabe mas quase a gente não faz receita com a banana com a banana maçã é sempre mais com essa banana aqui d'água agora aqui nós vamos colocar o fermento uma colher de sobremesa tá rasa e vamos misturar e aqui eu posso fazer individual ou posso fazer ele inteiro bom eu optei por essa essa frigideirinha aqui que a gente faz o ovo vários ovos né você pode fazer também em uma frigideira só ou pode pegar em colheradas e colocar em uma frigideira só e fazer tá gente não precisa ter essa frigideira aqui não vocês não vão deixar de fazer a receita de vocês por não ter essa frigideira o importante é isso só tá untada pra não agarrar a gente espalha bem assim eu acho que fica os lanches mais bonitinho mas você pode modelar com a colher mesmo em uma frigideira sem ser essa lisa tá bom bom agora eu resolvi que eu vou rechear essa receita olha só vou colocar aqui um doce de leite você pode colocar também que combina goiabada né Arthur com minas o que queijo minas ah é mesmo goiabada com queijo caramba com o meu e de lita ó ia ficar tudo de bom é mesmo eu vou fazer nessa trempe aqui de trás porque ela é maior né como a frigideira é grande ela pega toda a frigideira em baixo e vou tampar isso é primordial tá tem que tampar pra pôr uma trempe em cima da outra é isso mesmo leva mais ou menos aí nessa antes de virar é de sete a dez minutinhos tá já voltamos sim já voltamos vamos ver se tá pronto pra virar acho que sim com a espatulazinha sempre é melhor olha só agora é só deixar dourar do outro lado e já voltamos né filho verdade tá bonito hein tá lindo né vamos tampar quer ver o menorzinho ai ó o menorzinho já até virei já dei uma ajeitadinha nele aqui só esperando ele dourar do outro lado também prontinho já tô colocando aqui nessa linda peça que eu comprei você não gostou não meu filho bonita bonito bonita né olha aí gente que lindos que ficaram aqui tá o da frigideirinha agora nós vamos abrir vamos já já olha gente ó primeiro olha super macio só em abrir vocês vão ver ó tô abrindo bem devagar recheadão olha só com doce de leite o Arthur deu uma ideia né de goiabada com queijo vai ficar um espetáculo e aí Arthur quem fizer deixa nos comentários com goiabada com queijo sim e outra coisa o açúcar aqui é somente do recheio mas é opcional se você não quiser você não precisa colocar vamos experimentar vamos experimentar vou experimentar logo esse aqui ó que chega tá bom de tão recheado que tá vamos lá né gente ó hum nossa sabe o que aconteceu aqui a massa ela não tá tão doce né que ela não a banana dá um doce mas não é doce igual doce de leite né esse contraste ficou super nossa Arthur quer um pedaço meu filho eu quero e ele quis achei que ele não fosse querer pessoal então essa é a receita se vocês fizerem deixa aí nos comentários o que que vocês acharam tá bom compartilhe com aquele amigo como eu sempre digo eu sei que vocês têm né e deixa aquele like bem bonito aqui pra mim tá bom beijos e até o próximo vídeo tchau tchau